Te dou uma rosa, te dou o meu carinho, te dou um beijo, meu bem, hoje e sempre dentro de meu coração. Meu favorito é esse. Não, mas é o mais bonito. E esse. Eu prefiro esse, também. Como um lojo tão bonito, dentro de meu coração, como uma abraçação, que eu quero no meu coração, porque eu tenho que usar agora, Ty, eu tenho 50 watches em casa, eu tenho que usar essas agora. Sempre dentro de meu coração, meu coração.